Olá, estamos com você. Vamos ver mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra. E é onde Deus vai falar conosco, porque quando nós abrimos a Bíblia, a Palavra revelada dEle, o Espírito Santo dEle fala aos nossos corações. Ele vem com cura, Ele vem nos libertando, Ele vem nos curando, Ele vem abrindo o nosso entendimento, revelando planos, revelando tudo o que Ele tem para nós. Mas é necessário nós abrirmos primeiro a Palavra de Deus, para que tudo isso aconteça. Hoje, nós estaremos abrindo a Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Um texto muito tremendo, que fala sobre a mão do oleiro, sobre aquele vaso de barro. Nosso tema está aí na tua tela, a mão do oleiro, que é a mão do nosso Deus. E hoje fica essa pergunta para você. A mão do oleiro, as mãos dEle estão sobre a tua vida? Você está permitindo Ele moldar você? Porque Deus, Ele permite circunstâncias, pessoas, adversidades e tantas outras coisas. São permissão dEle, porque através de tudo isso, dessas adversidades e outras coisas, Ele está moldando, Ele está forjando, Ele está tocando a tua vida. Ele está, de uma certa forma, quebrando para fazer você uma pessoa como Cristo. Então, hoje, fica aí na tua tela o nosso tema. E eu quero também, nesse momento, mandar um abraço a uma telespectadora, que é de Palmas Tocantins, a irmã Cleonice Veras. Um grande abraço a uma senhora que está ligada com a Palavra, porque certamente ela ama a Palavra. Ela está não muito longe, mas não muito perto também. Mas aqui no Norte, não é? Com divisa aí com o estado de Goiás. Estive aí perto de vocês. Um grande abraço, irmã Cleonice Veras, aí de Palmas, no Tocantins. Que o Senhor lhe abençoe. E também um abraço a nossa querida intercessora desse ministério da minha vida, que é a irmã Simone Cristina. Uma benção nas nossas vidas de Belém do Pará. Receba nosso carinho, Simone, e o nosso abraço neste dia. Esse programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja forte, atuante, abençoadora. E também uma igreja visionária e missionária também. Se você gostar de conhecer um pouco mais sobre a Adan, você vai ver aí na tua tela o site, para você conhecer um pouco mais sobre esta igreja abençoadora. E também, dentro da igreja, do braço, um braço da igreja, um órgão tão vital, é a Faculdade Boas Novas. Você vai poder ver aí o contato da Faculdade Boas Novas, conhecer um pouco mais também os cursos, matrículas, e também conhecer a IEBN, através do site que está na tua tela, também que fazem parte da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Esse programa é um oferecimento de todos os nossos semeadores. Você que está semeando aqui, você está contribuindo, você está fazendo viável, você está ajudando levar o Evangelho de Cristo Jesus para muitas pessoas. Talvez você não entenda, quando você contribui e abençoa aqui o Ministério Abrindo a Bíblia, você está fazendo viável que a Palavra de Deus entre em lugares que você talvez não possa entrar. Você talvez não tenha aquela entrada, não é assim, bem assim, à tua disposição de uma penitenciária, de uma cadeia, de uma prisão, ou de um hospital, mas a Palavra de Deus entra lá. Em apartamentos, casas, que você não conhece os moradores, não tem como falar de Jesus. A Boas Novas fala, porque ela entra, e você garante. Então hoje te convido a ser um semeador, alguém que semeia, que abençoa, não com os teus dízimos, os teus dízimos são na casa do Senhor, onde você congrega, mas uma oferta voluntária, de amor, pela obra, por Deus, por este grande projeto que é Boas Novas. Então você também hoje está oferecendo. E se você gostaria de abençoar, tem um número na tua tela, que você poderá fazer uso aí, desta agência bancária, deste número, desta agência, e também desta conta bancária, da Bradesco, para você abençoar, e ser hoje conosco, um semeador deste ministério, que leva a palavra de Deus. Agência 3734, dígito 6, e o número é, está aí na tua tela, já estou um pouco enferrujada, mas se não me engano, é 15.450, dígito 4, tá bom? E você poderá então ser também, um semeador, aqui conosco, semeando, a Boas Novas, de Deus. Nós vamos agora, para um intervalo, mas antes disso, eu quero que você veja na tua tela, um número, esse número é para você ter contato com a gente, e não somente para pedir oração, mas também para dar sugestões de temas, que você gostaria que nós abordássemos aqui, falássemos mais sobre família, ou sobre a questão de fatos, mais relevantes, até mesmo sobre coisas como perdão, o que você acha que seria interessante? Nós aceitamos sugestões, e também, nós estamos aqui para orar com você, esse número é para você ligar, e você colocar para os nossos atendentes, que estão em uma outra sala, mas eles estão cheios do amor de Deus, eles vão ouvir a tua petição, vão anotar teu pedido, vão trazer aqui, e nós juntos vamos orar por você, tá bom? Então, nós vamos fazer isso, você pode já agora, começar a ligar, não precisa esperar, até o final do programa, já agora mesmo, enquanto tem um intervalo aí rolando, você já vai ligando e fala, olha, esta é a minha causa, e sabe de uma coisa? É tão bom quando a gente pode orar juntos, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, e quando muitos justos se juntam, Deus ouve, amém? Então você vai orar conosco, nós convidamos você, você faz parte desta família, e você já pode então ligar, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, minha Bíblia já está aberta aqui, duas Bíblias, aliás, aqui de estudo, que são versões diferentes, em Jeremias, capítulo 18, palavra poderosa de Deus hoje, para mim, e para você, daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.